Quanto tempo se perdeu Pensando em coisa que não valeu a pena investir E eu não prossegui Seguindo sem direção Na estrada da ilusão Não sabe onde pisar Difícil é caminhar Olha bem como você está Longe do Criador Vivendo um terror Passarinho quando cresce Quer voar Mas devemos entender Nas mãos do Criador Tudo está As lágrimas rolam no seu rosto Enquanto no seu coração Se esfria o amor O rancor lhe tomou E a beleza se acabou E volta a lembrança do primeiro amor Olha bem como você está Longe do Criador Vivendo um terror Passarinho quando cresce Quer voar Mas devemos entender Nas mãos do Criador Tudo está E volta a lembrança do Criador Fora tchau E volta a lembrança do Criador Que muda Olha bem como você está Longe do Criador Vivendo um tempo Passarinho Quando cresce quer voar Mas devemos entender Nas mãos do Criador Tudo está Nas mãos do Criador Tudo está Nas mãos do Criador